Quando eu vi aquela bunda, confesso, me apaixonei Ela que cave em alemão e rebolava em japonês E ela vem jogando, sarrando nos maloca No ouvidinho, baby, fala o que tu gosta Coloca a balinha na boca, joga o bundão pros vidro Só pra levar maceta, dá um confusão E eu já com a bala na boca, eu vou tirando a sua roupa No escureço eu só faz de confusão Coloca a balinha na boca, joga o bundão pros vidro Só pra levar maceta, dá um confusão E eu já com a bala na boca, eu vou tirando a sua roupa No escureço eu só faz de confusão Quando eu vi aquela bunda, confesso, me apaixonei Ela que cave em alemão e rebolava em japonês E ela vem jogando, sarrando nos maloca No ouvidinho, baby, fala o que tu gosta Coloca a balinha na boca, joga o bundão pros vidro Só pra levar maceta, dá um confusão E eu já com a bala na boca, eu vou tirando a sua roupa No escureço eu só faz de confusão Coloca a balinha na boca, joga o bundão pros vidro Só pra levar maceta, dá um confusão E eu já com a bala na boca, eu vou tirando a sua roupa No escureço eu só faz de confusão Se você tá cachoeira, e se caldeira Você é um dipô Ramos no bicho Ramos no bicho Ramos no bicho